a cidade de jales interior de são paulo são exatamente 13 horas e 45 minutos já temos aqui boa parte coberto do sol a eclipse para nós aqui é parcial é um dos eventos mais esperados aí 2020 e vou colocando o registro a vocês aí acompanharem tá iniciamos uma live mas as nuvens hoje estão atrapalhando muito o céu tá coberto de nuvens voltar a imagem para vocês verem o céu está coberto de nuvens dá uma brechinha que tem já vou lá e faço um registro para vocês aqui coloca o filtro né na câmera aqui ó e ali ó já vai sendo coberto novamente pelas nuvens ela infelizmente dias como esse acontece em sermos tapeados pelas nuvens ó e eu acabei desistindo de fazer a live mas deu pra gente fazer aí pelo menos uns 40 minutos para não para não dizer que não fez nenhum registro e eu tô com a câmera aqui também fazendo esses esses registros né para que não possa passar em branco o máximo que eu tiver que obter de registro melhor é eu vim aparecendo novamente entre as nuvens ó imagem sensacional mesmo só é algo que a gente quem astro com todas as pessoas né mas quem astrônomo vai ficar o ano inteiro esperando por esse evento para poder fazer um registro né o último eclipse também eu fiz eu venho registrando os eclips aí desde o 2014 2013 2014 mais ou menos é sempre ansioso para ver e agora ficou um tempo bem estável né não tão limpo mas estabilizou melhor mas é isso aqui mesmo tá compartilha aí galera vamos mostrar esses registros para os nossos internautas os nossos internautas